Olá estudantes, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo aqui foi a pedido de alguns alunos. Normalmente o aluno quer saber qual site citar, mas muitas vezes eles não têm conhecimento de qual site é um site que realmente é confiável e qual que não é. Eu trouxe aqui algumas coisas, alguns elementos técnicos que podem fazer com que você tome essa avaliação corretamente. Vamos a algumas restrições. Para quem está fazendo algum tipo de revisão de literatura, principalmente a sistemática, é importante que eles se basiem apenas em bases acadêmicas, seja artigos publicados, artigos científicos, tese, dissertações, congressos e alguns etc. Artigos e conteúdos com bases acadêmicas. O TCC normalmente, normal, que é uma revisão narrativa, ela não tem muito um apego tão robusto como a revisão sistemática. Então, nesse caso, você pode citar um site ou outro aí na internet. Agora, vamos entender qual site realmente pode ser escolhido na internet e qual que você não deve escolher na internet. Então, sites que você tem aí como blogs, nesse sentido, você fica em dúvida. Será que eu cito? Será que eu não cito? Então, vamos lá. Vamos aos primeiros passos. O passo número 1 é o tempo do site. Esse daqui é o mais importante. É através desse que você vai se guiar. Então, o mais importante é constatar se o site tem perigo de sair do ar em qualquer momento. Então, o que acontece? A pior coisa do mundo, talvez já tenha acontecido com você, você acessa um artigo científico, aí vai nas referências, viu uma referência legal, uma citação legal, vai na referência. Quando você clica no link, o site já não está mais no ar. O que é aquilo? É uma citação de um site que é um site ruim, de baixa relevância. Então, é importante que você saiba avaliar se o site nunca vai sair do ar, ou se ele vai se manter no ar por muitos anos. Então, é por isso que você tem que se guiar. Então, normalmente um blog, lógico que nós vamos juntar todos esses quesitos aqui, um blog não é tão confiável para você citar, porque um blog pode sair do ar, o blog pode mudar os links, enfim. Então, muita coisa pode desaparecer. E referência é o quê? É você encontrar de onde saiu a citação. Se você não consegue encontrar referência, então não serve para nada a referência. Então, o primeiro passo é você constatar isso. Vamos aos outros passos aqui. Verifique a extensão do site. Então, por exemplo, tem extensões que elas são muito mais confiáveis e tem menos chances de sair fora do ar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A .edu é uma página que faz parte do segmento de educação. O .org, por exemplo. Existem extensões .net, que são tudo americanos, .com, são tudo exterior. E do brasil.br, .com.br são extensões comerciais, são sites comerciais. Então, talvez esses sites podem sair do ar. Procure sites governamentais, sites de educação, para poder citar os seus artigos. Ponto 3. Procure o autor ou sua popularidade. É importante que você consulte o nome do autor, vá no blog, por exemplo, meu nome. Vá no meu nome, Douglas Chibb. Coloque entre aspas o nome da pessoa e vai buscando. Vê se tem algum problema no nome dele, vê se tem alguma restrição. Vê se, ó, ele é dono de um canal. No meu caso, é dono de um canal. Tenho aqui publicações do meu nome no Google Livros. Não tem nenhum tipo de reclamação. Parece que está aí há muitos anos, que pode ver que é 2008, 2005. Então, não tem nenhum tipo de restrição. Dá uma investigada, não sai citando de qualquer forma. Faça essa verificação cuidadosamente. Procure uma conexão segura. É importante que você verifique se o site tem aquele HTTPS. Esse HTTPS é um protocolo que é pago para que todo o tráfego daquele site passe por uma conexão diferente, uma conexão segura. Que é o mesmo tipo de segurança de um banco. Então, vamos entrar no meu blog aqui. Guiadamonografia.com.br Aqui, ó, no Guia da Monografia, aqui em cima, você pode ver que tem um cadeadinho. Tem um HTTPS. É uma conexão segura. Então, procure sites também que têm conexões seguras. Ponto 5. Confirmar o autor do site quando registra. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse site aqui e vai colocar o nome do site que você está usando. Então, eu vou estar em guiadamonografia.com.br A partir daqui, você já tem algumas informações, tá? Então, a informação que vai caber aqui para você, primeira coisa, é o nome do autor do site. O autor do site é Douglas Chibbio. Então, você pode comparar com o blog, que o autor do site, você vem sobre, o autor do site é Douglas Chibbio. Por conta disso, você consegue investigar se o site é de propriedade dele. Então, verificou? É o mesmo autor? É. Ok. Uma boa chance de eu ser um site confiável. Seis. Verificar a data de expiração e criação. Então, aqui você consegue ver, ó, criado. Ele foi criado em 2004, esse blog. E a expiração dele, ó, expira em 2023. Ok. Interessante. Então, é um site que está se mantendo no ar desde 2004. Boas chances também de site confiável. Só o autor produz conteúdo? Então, você entra no blog e verifica se é só o autor, se tem muita gente postando artigo. Porque se tiver muita gente postando artigo, tem gente pagando para colocar artigo aqui dentro. Tem gente pagando para anunciar. Então, isso não é interessante. Você vai entrar, é o autor que está produzindo aqui. Então, é o Douglas que está produzindo. Então, você sabe da procedência do Douglas. Você provavelmente conhece o material dele. Então, ao acessar o artigo, você tem condições de verificar muitas outras informações. Aqui, ó. Quando foi citado, o autor e se manter nessa linha. Então, pessoal. Isso aqui são, basicamente, dicas técnicas. Como identificar o site confiável para citar. Espero que isso aqui te ajude. Evite escolher sites da internet para citar. Procure sites, como eu falei no início. Porém, às vezes, a gente encontra alguma informação muito interessante que vale a pena citar. E a gente não sabe identificar se o site é confiável. Espero que tenha funcionado, que funcione para você isso daí. Te vejo no próximo vídeo. Até lá e bons estudos. Tchau. 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 Tchau.